O programa todo era trabalhar, lançar um jogo que está em seleção, que é a gente não manda bem, 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 não manda Como é que o jogo foi causada por uma família, mas os companheiros, os engenheiros foram chamados pelos atletas que vão ter que dar a capacidade de jogar Estou pensando, nós, estouros, o crente de competitividade, estou tentando colocar, mas é muito difícil Mas de 35 mil torcedores que tiveram um batalhão vieram homenagem com o time do tempo Mas claro, tem que ver o jóias em tempo, nè entre o momento em tornozinho e o jogo, as homenagens foram muito maiadas de assistir